Olá amigos e amigas, acompanhe meu canal aqui no YouTube dando pra vocês aqui um gameplay dessa vez aqui do Dirt Showdown E vou mostrar pra vocês um modo muito legal aqui do jogo, ele tem modo de corrida, outros modos Mas esse modo Rampage aqui foi um dos que mais me chamou a atenção E é um dos que mais achei legal aqui né Então eu tenho 4 carros aqui à minha disposição Vou pegar um carrão aqui doideira Vou pegar esse aqui Vou pegar uma cor, uma cor legal aqui, vamos ver Vou fazer o primeiro então Tem esse, esse aqui, esse aqui Galera, vamos pegar esse Ghosts aqui vai Vou pegar o Ghost Legal que o loading você pode ficar olhando o carro né É porque carregou muito rápido aqui, não deu nem pra ficar visualizando o carro Você pode desmixer o analógico pra ficar visualizando o carro enquanto você espera o loading, isso é legal Então bora lá, aqui é um ringue Estilo, quer ver quem jogou Destruction Derby vai saber que eu tô falando É um ringue, você vai ter que bater nos carros Vamos lá 110 pontos E ganha quem fizer mais pontos aí por bater ou destruir os carros adversários aí Opa Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Sai do meio pra não tomar tanto dano assim Vou ficar rodando e tentar acertar alguém E mirar alguém né galera Aqui já tem um Deu 215 Vou continuar nessa estratégia aqui Roda E parte com arrebenta Aí ó Uma boa estratégia pra vocês aí galera Opa Vou pegar uns caras aqui ó Os caras já tá só o pó Opa Já levamos mais um ali Caramba Por pouco nós não leva ele Só o pó esse aqui ó Oi Peguei o líder Perdi o líder Perdi o líder Posso perder a liderança galera Tem que destruir os caras Opa Vou tentar pegar aqui ó Uia Peguei esse aqui ó Arr Caraca Tô em quinto Se a estratégia ficar correndo em volta aí não dá muito certo não Tem que bater mesmo Opa Ixi Vai acabar o tempo Eu não tomei a liderança Opa 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 Dois mil pontos O tempo tá acabando Tem que acertar aquele cara lá Não deu Segundo É galera O jeito é partir pra cima mesmo Então vamos dar um restart aqui Então vamos gravar esses pontos das partidas e vamos Restartar aqui Vamos lá Lá vamos nós Rebentar Aí 475 pontos E estamos na liderança Vamos lá Maior pancada até agora até o momento foi nós Mais Mais 105 Opa Mais 140 Muito bem Nossa 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 Perdi a liderança Perdi a liderança Perdi a liderança Já tô na liderança de novo Opa 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 Olha ali só o pó Olha ali só o pó Aqui Se você destruir o carro dá 2 mil pontos Opa Opa Mil pontos Finalizamos Finalizamos outro Mais mil pontos Mais 140 Acerta aquilo lá Mais um Estamos indo bem galera Agora sim Agora sim Opa Finalizei mais um Agora os caras estão life cheio Tem um aqui ó Opa Vamos atrás dele galera Só o pó E eu também só o teu pó Vamos tentar levar ele aqui Aí Persegui aqui ó Toma Opa 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 Olha só o pó Olha só o pó Eu levou aquele cara Já levaram ele Ai meu Deus Destruíram eu Será que eu perco a corrida? Não Eu volto aí ó Primeiro lugar em 10 mil pontos galera Então é um jogo muito legal Depois eu volto Para mostrar mais Gameplays dele galera Aqui no canal Então aguardem aí Novos gameplays aí Do Dirt Showdown Não esquece de deixar o showdown Seu gostei Favorito Compartilhe e se inscrevam no canal Quem não tiver inscrito E me acompanhe também nas redes sociais Valeu galera Até a próxima Fui Tchau